Aventos de novo então aos vídeos de PHP Intermédio e Avançado e vamos aqui avançar na construção da nossa função buscar encomendas do cliente. Já vimos aqui que assim que o cliente é encontrado aparece o seu nome, nome do cliente Carlos. Vamos colocar aqui echo, vamos colocar aqui dois BRs, ou se calhar vamos até colocar aqui um HR que fica muito mais interessante, que é para eu separar aqui uma linha e depois vamos apresentar as encomendas do cliente. Neste caso vamos colocar aqui echo, vamos colocar assim encomendas do cliente, vamos colocar aqui um BR e vamos em seguida introduzir aqui o código que vai buscar as encomendas do cliente. Neste caso vamos fazer-se da seguinte forma, resultados, ou melhor, resultados exatamente é igual a ligação prepare, e nestas circunstâncias vamos colocar diretamente aqui select asterisco from encomendas where id cliente é igual, e agora vamos concatenar aqui, não há problema nenhum, vamos colocar aqui id cliente uma vez que ele foi identificado lá em cima, ok, vamos aqui fechar a função prepare, depois neste caso o método prepare, resultados execute, e agora vamos colocar aqui linhas é igual a resultados fetch pdo fetch assoc, e vamos ter aqui o número de resultados, querem ver echo, encomendas, vamos apresentar aqui o número de encomendas, neste caso vamos colocar aqui, ok, esperem lá, esperem lá, esperem lá, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui um ciclo e fica já tudo apresentado, então for each, resultados as linha, o que é que vai acontecer echo, ok, e dá uma sensação que vai acontecer aqui qualquer coisa que não estou à espera, vamos aqui refrescar, ok, encomendas do cliente, está tudo muito bem, vamos aqui então, execute, está certo, vamos aqui então, echo, vamos colocar aqui assim, por exemplo, linha produto, ok, vamos ver o que é que acontece, se o produto aparece ou não, cá está, automóvel, ok, então vamos colocar aqui, vamos concatenar isto aqui com uma coisa mais bonita, vamos ter que utilizar aqui então, isto assim, ok, uma encomenda, o produto aparece, a quantidade vai aparecer em parênteses, ok, vamos colocar aqui a quantidade, neste caso linha quantidade, ok, e portanto temos aqui, um, vamos colocar aqui uma setinha, muito gira, a encomenda, portanto é o produto que foi encomendado, depois a quantidade aparece entre parênteses, ok, e depois vamos colocar aqui, vírgula, encomendado em, e vamos como catenar aqui, perdão, com linha data encomenda, e vamos ainda concatenar isto, se calhar com um P, ou com um BR, que neste caso não vai ter um efeito visível, por uma razão simples, é que nós só temos uma encomenda, ora, vamos então refrescar, ok, há aqui um erro, obviamente, aqui as concatenações são sempre muito complicadas, o erro inesperado é na linha 48, portanto vamos ver aqui, ora, temos aqui concatenação correta, depois fecha, abre, fecha outra vez, depois há aqui um erro, ok, vamos ver aqui onde é que há o erro, linha está certo, data de encomenda também está certo, curiosamente parece-me tudo certo, ele diz aqui que há aqui um ponto e vírgula, unexpected ponto e vírgula, e eu não vejo aqui nenhum ponto e vírgula, onde é que está o ponto e vírgula, que eu não consigo encontrar, está no fundo, mas ele está à espera de quê? E isto é muito fácil de acontecer, vamos aqui retirar tudo isto, mas eu penso que a concatenação está errada num espaço anterior a este, vamos aqui refrescar, ok, cá está, expecting qualquer coisa aqui, ok, ok, cá está então, já descobri, falta aqui este espaço, o resto estava tudo muito bem, então vamos deixar ficar e vamos voltar ali a colocar então o cratero da chaveta, ok, cá está, automóvel, um, automóvel, nós podíamos colocar aqui assim, um automóvel, ok, então vamos fazer, alterar isto, reparem, eu estou a fazer aqui esta exemplificação de código livre, porque é mais ou menos o processo através do qual o programador costuma trabalhar, ok, eu não estou aqui a preparar o vídeo de forma exaustiva no sentido de vos mostrar a prática correta e direta, porque pode dar uma perceção errada, ok, O trabalho é normalmente este, com este tipo de metodologia, é uma metodologia de aproximação ao resultado pretendido, muitas das vezes testamos várias formas até chegarmos ao resultado que queremos, então neste caso vai ser aqui quantidade, quantidade, os erros são também qualquer coisa de fundamental, aparecerem, não há necessidade de estarmos aqui com grandes melodramas, agora, aqui vamos colocar o produto, ok, vamos retirar daqui este parênteses, e reparem como a concatenação pode ser um exercício complexo, que às vezes pode ser facilitado por outras técnicas, vamos aqui refrescar e cá está, uma vez automóvel, encomendado em dois, ok, fantástico, ok, muito bem, vamos muito rapidamente testar esta funcionalidade, alterando simplesmente aqui para 24, que é o ID do utilizador João Ribeiro, que também tem uma encomenda, ele tem neste caso uma encomenda de um avião, ok, então reparem, refresco, cá está, João Ribeiro, um avião, encomendado no dia, 20, ou 2012, 10, 30, ok, eu vou aqui ainda dar aqui um pequeno espaço, para depois no próximo vídeo, avançarmos um bocadinho mais aqui, agora vamos colocar aqui um espaço na apresentação, portanto, encomendas, vamos colocar aqui mais um BR, e cá temos então os resultados a serem apresentados, eu vou inclusive aqui retirar este caráter, que me está a fazer aqui alguma confusão, certo, vamos aqui, ok, um avião encomendado, ok, muito bem, no próximo vídeo iremos continuar aqui a explorar mais algumas funcionalidades, iremos tentar apresentar os mesmos resultados, mas desta vez facilitando aqui, quer a pesquisa do cliente, quer a pesquisa dos dados.